Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O nosso vídeo de hoje é um bem mais claro, né? Eu tô tentando gravar aqui durante o dia Geralmente eu gravo de madrugada, mas hoje eu tô gravando durante o dia Espero que a qualidade fique melhor pra vocês que estão acompanhando Aí assistindo em casa, um trabalho no YouTube, tá jóia? O nosso tema de hoje é o depoimento da doleida Nelma Kodama Kodama? Deixa eu ver, é, Nelma Kodama Na CPI da Petrobras Que a Câmara de Deputados vem se transformando Em uma, em stand-up comedy a cada dia A gente já sabe, né? Só que agora a coisa foi oficializada Isso aconteceu durante o depoimento da Nelma Dessa doleira na CPI da Petrobras A Nelma é acusada de ser uma das maiores aliadas A maior aliada, né? Do doleiro Alberto Yussef Em todas as, em todos os crimes cometidos Por essa turma aí que foi descoberta durante essa operação Ela inclusive já foi condenada a 18 anos de prisão Por vários crimes, eu trouxe aqui por escrito Pra não esquecer de nenhum Evasão de divisas, operação de instituição financeira irregular Corrupção e por pertencer à organização criminosa Eu acho que eu nem botei todas aqui Tá bom? Durante o seu depoimento, Nelma se levantou Levantou o casaco, mostrou as nádagas aos deputados E também cantarolou a musiquinha de Roberto Carlos Enquanto regia a orquestra dos deputados Que fizeram parte dessa palhaçada Isso aconteceu quando ela foi indagada por duas questões Uma, se o dinheiro, os 200 mil que ela tentava levar Pra fora do país irregularmente Estava em sua calcinha ou não E quando ela foi perguntada Sobre ser ou não amante de Alberto Yussef Duas perguntas absolutamente desnecessárias E os deputados terminaram Tendo que eu vi uma resposta A altura delas, né? A doleira respondeu as perguntas com chacota e com debote Como eu citei em um determinado momento Quando foi perguntado sobre a calcinha Ela se levantou Mostrou as nádagas aos deputados E ficou apalpando, mostrando, né? O local onde ela teria colocado dinheiro Uma cena patética de desrespeito E de absoluta falta de credibilidade Não daqueles que estavam ali Porque isso aí a gente já sabe Mas a falta de respeito dela com a instituição Mas o mais deprimente não é ver a Nelma Fazer esse tipo de coisa Porque ela é uma bandida Ela sempre transitou nos bastidores Fazendo o que bem quer Roubando dinheiro público Ajudando esses deputados A roubar dinheiro público Além de ser velha conhecida De alguns que estão ali Ela é alguém que sempre transitou muito bem Sempre fez o que quis E nunca aconteceu nada Então se tem alguém Que não dá a menor credibilidade Às nossas instituições Esse alguém é ela E não dá com toda razão Nunca foi pega pela justiça Nunca precisou ter que dar satisfações Nem explicações da roubalheira E dos crimes que se envolveu O que choca realmente É que os deputados presentes Tenham tido um comportamento Muito semelhante ao dela